Pois é, nesse exato momento as equipes do Corpo de Bombeiros fazem um trabalho chamado rescaldo. É um trabalho para evitar que novos focos de incêndio apareçam, porque o combate às chamas, felizmente, já foi feito. Esse trabalho intenso do Corpo de Bombeiros durou 48 horas. O incêndio começou no domingo em uma área particular e depois entrou para dentro do parque João Leite na segunda-feira. E desde então o Corpo de Bombeiros tem trabalhado dia e noite para combater essas chamas, o que acabou conseguindo na noite de ontem. Agora esse trabalho é para evitar que novos focos possam surgir. 365 hectares do Parque João Leite foram destruídos, o que representa 10% dessa área total aí do parque. O capitão Luiz Antônio Dias do Corpo de Bombeiros está aqui com a gente. Vai explicar um pouco mais, Marcelo, sobre como está funcionando o trabalho neste momento. Muito obrigada pela participação do senhor agora. O trabalho agora é focado, então, para evitar que novos focos aconteçam e esse incêndio continue atingindo aqui o parque João Leite. Bom dia para o senhor. Bom dia, Camila. Bom dia, Marcelo. Justamente, nós estamos intensificando nessa manhã os trabalhos de monitoramento aéreo, utilizando a ferramenta drone com infravermelho, para captar possíveis focos de reignição dentro dessa área que conseguimos debelar essas chamas na noite de ontem. Agora, o trabalho foi intenso, né, desde a segunda-feira, quando foi identificado aí. A gente, inclusive, fez várias entradas ao vivo na nossa programação, mostrando esse trabalho intenso de vocês. Como é que foi esse trabalho de vocês também, para controlar essas chamas e evitar que elas pudessem se alastrar e atingir até outras propriedades privadas também, para onde estava indo, rumo a Teresópolis? Olha, Camila, o trabalho foi extenuante. Desde segunda-feira estamos aqui em período integral. Chegamos a ter 70 bombeiros combatendo ao mesmo tempo aqui, sete brigadistas da SEMAD. Ontem recebemos apoio de mais sete brigadistas do Prébio Fogo Nacional. Esse combate foi difícil, no terreno, difícil acesso. Vegetação muito fechada, essa área não queimava há alguns anos. Tudo isso, somado ao calor e à intensidade das chamas, dificultou muito o nosso trabalho. Agora, a gente, inclusive, mostrou também uma paca ferida, que chegou a ser resgatada, mas, infelizmente, esse animal acabou morrendo. E a gente, vale esclarecer que esses incêndios, Marcelo, quase todos, a gente não pode falar todos, mas 99% são provocados por ação humana. Inclusive, a SEMAD monitora todos os incêndios que acontecem aqui no Parque Estadual Tamir de Moura Pacheco, no Parque João Leite também, desde 2003. E, desde então, nunca aconteceu um fogo natural, por causas naturais, por exemplo, por raio. Então, todos são provocados por ação humana. Ou seja, o humano está destruindo a própria natureza, às vezes, sem querer, jogando uma bituca de cigarro ou tentando fazer aí uma limpeza de pastagem, né, capitão? Isso, Camila. Importante dizer que atear fogo, provocar incêndio é crime, né, com penas de reclusão, inclusive. Tanto faz o incêndio com a intenção de ser colocado, no caso, incendiário, como incêndio culposo, que esses casos de queimar lixo, limpar pasto, botar, atiar a bituca de cigarro pela janela. Então, ele está passivo de se pego, no ato, ele ser preso. E outra, né, o detalhe é que quando esse incêndio atinge as margens da rodovia, inclusive, Marcelo, na segunda-feira, uma parte da BR-060 ficou aí um pouco interditada, porque atrapalhou a visibilidade, ou seja, ainda pode provocar acidentes, né, capitão? Pode provocar danos físicos a outras pessoas e até mortes. Essa fumaça que vocês veem aqui, ela vai permanecer ainda durante alguns dias, né? Existem muitas árvores queimando, então, o material lenhoso demora para se extinguir, é para se exaurir, na verdade, e vamos ter aí mais uns dois ou três dias de fumaça nessa região da BR-153. E como é que fica o trabalho de vocês? Também continua por esses dias para evitar também que esses incêndios voltem? Sim, vamos permanecer até que a gente consiga declarar extinto esse incêndio. Importante dizer que a Brigada do Parque e o Previo Fogo, eles vão continuar aqui, né, com o efetivo somado de 14 homens, para dar sequência a esse monitoramento. Agora, a gente também vive um período seco, né? Para a gente ter noção, Marcelo, de janeiro a setembro deste ano, foram 6.977 ocorrências de incêndios florestais, 9% a mais do que no ano passado. Esse período seco, ele propicia essa propagação do fogo, né? Esse mato seco também. Sim, Camila, esse ano a gente ainda teve fatores atípicos, né? A vegetação secou muito cedo, tivemos problema de geada no sudoeste goiano, que queimou a vegetação com frio. A umidade do ar, ela chegou no estágio crítico muito rápido, então atingiu a tríade do incêndio florestal, que a gente chama, né? Umidade relativa do ar abaixo de 30%, velocidade do vento acima de 30 km por hora, por hora, perdão, e temperatura ambiente acima de 30 graus. Esses três fatores somados causam a criticidade desse período de incêndios descontrolados da forma que estão. Te agradeço muito pelas suas informações, parabéns pelo trabalho de vocês.